E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E dessa vez, falar sobre uma promoção do PicPay. Eu recebi uma mensagem do meu amigo José Carlos, do canal Cosmonauta Virtual, falando que tinha uma promoção no PicPay. Então, assim que eu entrei no PicPay, apareceu para mim essa mensagem. Tô com o PicPay Card, tô premiado. Até um milhão em prêmios, cadastre-se, use seu PicPay Card e participe. Então, eu saí do PicPay, tive que sair de casa e depois ela desapareceu. E se para você também apareceu em algum momento e você não utilizou essa promoção, como que você pode pegar essa promoção? Como que você pode usufruir dela? Então, eu estou na minha tela inicial do PicPay e aqui embaixo, onde vocês podem ver, apareceu uma opção Seleção Especial, Promoções Disponíveis. Então, eu vou clicar nessa opção e olho aqui para vocês verem. Promoções. Um milhão em prêmios. Use seu PicPay Card e participe. Então, saiba mais, cadastre-se. Então, é a mesma promoção, então, bem na tela inicial, já apareceu para mim. Apareceu a mensagem ali para prosseguir. Nem precisa prosseguir, senão não sai aquela mensagem da tela. E tem aqui, participe. Clique e cadastre-se. Faça compras a partir de R$20 com seu PicPay Card, crédito ou débito. Pronto. Ganhe o número da sorte e concorra a um milhão em prêmios. Quer aumentar as suas chances? Ganhando até 10 números da sorte adicionais? Realize compras e pagamentos com o seu PicPay Card no app. Cadastre-seguro carteira digital. Cadastre a fatura do seu PicPay Card em débito automático. Ainda não tem PicPay Card? Achou que ia ficar de fora? Peça agora o seu e ganhe até 10 números da sorte. Então, tem como pedir se você ainda não pediu o seu. Os prêmios podem variar de R$500 até R$200 mil cada, totalizando R$1 milhão em prêmios. Com sorteios semanais, consulte as condições. Então, tem o regulamento e tudo mais. E tem a opção de participe. Então, nessa tela, pede para informar o CPF. E depois, para garantir sua participação na promoção, clica aqui e aceite o regulamento. Então, você tem que clicar nesse quadradinho do lado esquerdo e aceitar o regulamento e marcar que não é um robô e clicar na opção enviar. Pronto, vou digitar meu CPF e fazer o passo a passo. Então, depois que você preenche os dados, no caso do seu CPF, cadastro realizado com sucesso. Use sempre o seu PicPay Card para ganhar números da sorte. Então, aqui em meus números não tem nenhum, porque eu cadastrei agora, então não vai ter nenhum. E fala que a promoção é de 5 de 10 de 2022 a 26 de 12 de 2022, para maiores de 18 anos, com o CPF válido. Então, outras coisas aqui, fala que você precisa estar em dia com as suas contas, suas faturas. E o valor de 1 milhão corresponde à soma dos prêmios nos sorteios semanais, sorteios intermediários e os finais. O valor promocional não é sacável nem transferível via Pix ou TED. Então, o valor não vai ser sacável. Depois eu tenho que dar uma olhada melhor no regulamento para ver como que funciona. Provavelmente para poder comprar itens e tudo mais aí dentro das lojas parceiras, porque assim eles acabam ganhando, tendo um retorno de volta, né? Então, pessoal, vim cá dar uma olhada no regulamento. E aqui, sorteios semanais, 800. Créditos em carteira digital, aplicativo PicPay no valor unitário de 500 reais. Cada crédito corresponde a um aporte de crédito não sacável em conta de pagamento de cada contemplado, podendo ser utilizado para compra de serviços e produtos exclusivamente dentro do universo PicPay, via aplicativo, sem possibilidade de saque. Então, mesmo que não possa sacar esse valor, é interessante porque você pode pegar diversos prêmios, né? Então, achei bem interessante. Mesmo aí os 200 mil, você teria que gastar tudo dentro do aplicativo. Mas prêmio é prêmio e você escolhe o que você gostaria de comprar. Então, bacana a ideia do PicPay. Pena que eles não dão valor aí para você fazer o que quiser, mas talvez comprando alguns prêmios poderia fazer algumas trocas interessantes. Mas vamos aí, vamos torcer para poder ganhar primeiro, porque eu nem consegui ganhar e já estou pensando em como usar esse prêmio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Valeu, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!